Música Você vai ver agora um vídeo enviado para o nosso WhatsApp pelos moradores da rua Dubar Isso do bairro Ayrton Senna, eu conheço o bairro Ayrton Senna, eu conheço Os moradores mostram a quantidade de buracos ao longo da via Muitos deles bem profundos, as pessoas estão inclusive aproveitando para jogar lixo nos buracos Segundo os moradores a situação ficou assim depois da cheia, depois da cheia do rio Ayrton Para que você tenha ideia da dimensão do problema, uma criança que caminhava à noite pela rua junto com a mãe Não viu um dos buracos e acabou caindo dentro dele O machucado em uma das pernas foi grave, o ferimento pegou cerca de 11 pontos, foi mesmo, olha só Uma boa costurada aí na perna da criança, uma boa costurada por conta do buraco Na rua Dubar, lá no bairro Ayrton Senna No Ayrton Senna, volta para cá, volta para cá e atenção nesse material Ayrton Senna, volta para cá, volta para cá, volta para cá Ayrton Senna, volta para cá, volta para cá Ayrton Senna, volta para cá, volta para cá, volta para cá